O cruzamento na área pequena, Gabriel escorregou, deu o carrinho na bola e mandou para o fundo da meta do goleiro Woodson. Vai buscar na velocidade, o passe agora foi bom, uma saída da defesa para o ataque e o Gabriel bateu de pé esquerdo, entrou na área, ganhou na velocidade, bola para o canto direito da meta de Lucas Paz. Vai buscar lá dentro Lucas Paz. Para o jogador Igor Neves, olha o goleiro, a bola bateu no goleiro e foi para o fundo do gol, ele que estava pressionado pelo jogador do São Paulo Futebol Clube, o camisa 25 que entrou há pouco tempo, o jogador. Para não conseguir, o Fabrini se esforçou todo, apesar desse lance aí para o Woodson, mas não dá para tirar a bela participação do goleiro Woodson na partida. Agora uma reclamação aí, integrantes do banco de reservas do Cabo Variano, do São Paulo, trabalho aí para o quarto árbitro. A rivalidade é grande, porque eles esfrutaram o título do sub-20, tudo começou aqui de um banco para o outro. Eu vi o início do bate-boca aqui entre as equipes. O jogo estava tão bom, de repente cai praticamente ao nível zero dentro da disciplina. Passou aqui e realmente procurar aqui a proteção, já que objetos são arremessados aqui na beira do gramado e do outro lado a coisa pega também. Dando um trabalho incrível para a comparação da polícia militar do estado de São Paulo, sediada aqui na cidade de Cabo Varí. O Fabrini, treinador, comissão técnica, os jogadores têm que ter agora a noção de que tem que acalmar, finalizar o jogo, continuar aí o tempo de acréscimo que vai dar, porque isso pode incitar a torcida, Fabrini. Fica um clima tenso, desnecessário, né? Então eu acho que os jogadores agora, as comissões técnicas podem colaborar rapidamente, coloca a bola, retoma o jogo para tranquilizar a situação que ficou tensa. ...e três minutos de futebol no segundo tempo. Olha o lançamento, Oliveira de pé esquerdo voltou no canto direito da meta de Hudson. São Paulo faz o seu terceiro gol na cidade de Cabo Varí. Agora no placar da Rede Vida, São Paulo três, Cabo Varíano um. Aí o São Paulo... ... ... ... ...